Angolanos e angolanas, apelamos todas as massas angolanas, dia 31 de março, fique em casa, não sai fora. Este é o dever da cidadania. A cidadania consiste no cumprimento dos compromissos, no cumprimento das nossas decisões e determinações. Queremos mostrar o governo corrupto, o governo assassino, que nós somos o povo, somos o povo soberano. A nós é que acaba todo o direito de decidir, de eleger os nossos representantes, uma vez que o nosso direito é usurpado. Literalmente, nós temos o direito, por uma iniciativa popular, para convertermos este quadro. Por isso, decidimos, de cabine ao cunen, do norte ao sul, caros compatriotas angolanos e angolanas, cumprimos este dever da cidadania. Fique em casa. 31 de março, ninguém sai fora. Vamos mostrar a este governo que nós somos a voz de Deus, a voz do povo e a voz de Deus. Por isso, ninguém sai fora. 31 de março, fique em casa. Muito obrigado. Liberdade já. One love. Masuna da Silva Pedro. Vosso irmão. Na Bélgica. Até já.